Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro canal. Gente, bom dia, né? Olha só gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui pra vocês, né? Que gente, a galinha tirou, né? Um pintinho, né? Ó. Eu já vim mostrar aqui pra vocês, né? Ó, tá aqui, ó. Ela tirou só um, gente, por enquanto. Né? Aí vocês vão me perguntar, cadê a outra galinha? A outra galinha, gente, eu tirei do ninho, né? Porque eu deixei só uma mesmo, né? Pra ela ver se tira. Tirou só um, gente, ó. Por enquanto, né? Tá aqui, ó. Ó, vou pegar ele aqui, gente. Tirou só... Ó, ainda tem ovo aqui, ó. Isso aqui foi o ovo, gente, que ela... Ó, do ovinho que ela tirou o pintinho, né? Aí quebrou, ó. Ó, vocês podem ver, né? Agora eu vou tirar o pintinho daqui. Ele tá lá pra baixo. Aqui, gente, ele aqui, ó. Aí, gente, ó. Olha só, gente. Ele aqui, ó. Pintinho, ó. Ó, gente. Olha só. Pintinho, ó. Coisa mais linda, né, gente? Ó. Ó. Coloca ele aqui no chão, gente, ó. Olha só, gente. Pintinho, ó. Ó, gente. Que coisa mais fofa, né? Aí, pois é, gente. Ele deu só foi esse daqui mesmo, né? Ó, só foi esse que deu, ó. Ela tirou isso por enquanto, né? Porque aqui deu uma chuva com o trovão, viu, gente? Aí... Aí teve muito ovo também que não prestou, né? Ficou goro. Mas isso aqui escapou, né? Coisa mais linda, né, gente? Ó, que coisa linda. Ó. Mas esse aqui puxou, foi pra outra. A pretinha, a mais pretinha, né? Não puxou o branquinho. Ó. Olha só, gente. E corra mais... Eu... Eu gosto muito, gente, de pintinho, ó. Ó. Que coisinha mais linda, ó. Ó. Aí, gente, ficou esse daqui, ó. Olha, ele tá saindo aqui, ó. Ó, gente. Aí ficou aqui, gente, mais quatro. Mas ficou aqui mais... Uns três ovinhos, né? Pra recelar quatro, ó. Ficou na quatro ainda. Eu vou ver se vai tirar, né? Pois é, gente. Vou botar aqui pra ele ir debaixo da galinha, ó. 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 Ó, gente. Ó, gente, ele pibica no olho da galinha. Pois é, gente. Se inscreva, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço aí pra todos vocês. Tchau. 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 Tchau.